E aí galera, quem fala é o Dudu com mais um vídeo por Youtube, como vocês sabem, Fight Night at Freddy's 2 Tá bom, vamos ir pra noite 2 do Fight Night at Freddy's 1, o 2 ainda não, vamos fazer o 1 Tá aqui, hum, é complicado, aparece logo tela, travou, bugou, bugou alguma coisa, aí Nossa, ela é muito mais antiga do que antes galera Desculpa galera, isso daí ainda trava, nossa, já? Ai, não dá pra você ir da câmera, morrei Ai, não dá mais pra jogar Fight Night at Freddy's 1 galera, a câmera trava e não dá pra jogar, é ruim Oi Bonnie Olha lá o Foxy Tô ouvindo? Para com isso Foxy, oh my god Gente, eu não consigo sair da câmera, espera, espera travar né? Para eu morrer, ou morrer né? Para a gente ficar na boa Aí, vamos sair do Fight Night at Freddy's 1, isso tá bugando a gente Vamos do Fight Night at Freddy's 2 agora O 2 é mais difícil Vamos fazer a noite 2 Já entendi pra que serve o palhaço babaca Tá bom Ah, você tá bem, tá bem buga caramba, vai logo Aí Nossa, já começa eu me mexendo Suprasse motherfucker Tchá, tirei você Tô fazendo todo mundo aqui Ah, é o palhaço Palhaço, palhaço Palhaço Isso daí dá pra eu ser da câmera Pelo menos A noite 1 e a noite 2 são mais fáceis Ou não, por causa que na noite 2 aparece o Foxy E aí fica tudo mais difícil E aí as pessoas que tem o teclado ruim É ruim de O Foxy Por causa que o Foxy só escapa com a luz na cara dele Câmera da hora Quer dizer Negócio da hora Que tal ficar na câmera E não sair No Fastnet 3D Não precisa de energia Que legal Na verdade tem aqui Para as lâmpadas Lâmpuros Ai Tá aqui o Mango Oi Mango Ninguém saiu Só o Mango que saiu Isso trava Gente cês tão ouvindo Ele faz tipo um barulho de rádio Balamboy 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 Você sabe que eu não gosto de você Tá Tá Olha o Pimpet Eu vi a risada do Balamboy O Mango Que barulho é esse? Tô ouvindo barulho de rádio Tô ouvindo barulhos Pimpet 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 Mas eu ouvi isso Ou Ou Quer dizer Foxy Vamos tentar mais uma vez Mais uma vez, tá galera? Tá muito ruim Esse daí dá mais susto do que o do 1, gente Ah, já trava, né? Já trava Toma essa, Zé Palhaços Zé Palhacinhas Zé Palhacinhos Zé Palhacinhos Zé Palhaço Zé Palhaço, na verdade É não Zé Palhaço Balamboy ainda tá aí Parece que ele tá falando Parece que ele tá falando no rádio Mano, isso tá dando muito medo Gente, eu descobri uma técnica Nunca sair da câmera do palhaço na noite 6 Se não, ele já mata você porque ele vai muito rápido Foi o que eu ouvi nos últimos vídeos da noite 6, da noite 5, da noite 3, da noite 4 Ou até mesmo pra noite 2 Que susto Eu quero que o Toy Freddy venha pra eu pôr a mais, caralê Bem, bem Tá aqui Ufa, ninguém saiu Parece que o Toy Freddy tá com Com uma mala Com um negócio lá Uma capa Parece que ele tá com uma capa Ahná Mangle Vamos lá As ventilações Ah Balamboy Mal, Balamboy, mal Balamboy foi o único que avançou Balamboy foi o único que avançou Ahná Ai, que susto Mano, eu tô morrendo de medo Olha só Olha só Olha só Nosso amigo Mangle Preso Não sei aonde No teto Pode ser Qualquer lugar Oh my god Falou hi Oi Oi pra você também Bichinho Ai, parece que ele tá falando no rádio Pra você Oh my god Até você, Balamboy Não vou deixar que você Balamboy, babacão Valeu, Balamboy Não, essa Ou Ai, Pimpit Oi Ai Ai Então galera Espero que vocês tenham gostado desses dois sustos Que a gente nunca vai conseguir sair da noite dois Sabe o que é isso? Não Não, não sabem Então Espero que vocês gostem Que merda é Ah tá Então Espero que vocês tenham gostado desse seu gostei Se não Eu vou ir naquela pizzaria Eu vou fazer que aqueles animatronics me transformem em um deles E eu pego vocês Se vocês não se inscreverem Então é isso galera Um bye laureae Tchau E aí E aí E aí